Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vlog do canal e se você é novo por aqui, eu sou a Agatha Malfatti. No vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu coloquei os tijolinhos de gesso aqui na parede e tijolinho de cimento branco, eu intercalei os dois e eu vou mostrar outras coisinhas mais. Mas primeiro, o principal foco deste vlog são os meus tijolinhos. Eu já gravei a primeira parte mostrando como eu coloco os tijolinhos na parede, todo o processo, só que ficou faltando tijolinhos, então eu estou fazendo eles e enquanto isso, pra adiantar meu serviço, eu vou começar a colocar o rejunte. Então primeiro vocês vão ver o vídeo, a primeira parte, e depois eu volto aqui pra mostrar o resto. Antes de começar a colocar os tijolinhos na parede, eu vou fazer uns buraquinhos pra quando eu colar, ele adere melhor e não ter o perigo de soltar depois. Já fiz o furinho em toda a parede, agora eu vou preparar o gesso cola, vou mostrar pra vocês. E aí eu vou começar colando por essa lateral e depois eu vou colar aqui. Eu estou usando esse gesso cola e o modo de preparo dele é 500ml de água pra 1kg de gesso. Só que eu não vou fazer tudo agora. Eu separei aqui 150ml de água pra 300g de gesso. Antes de misturar, eu deixei o gesso cola absorver a água, então agora eu vou misturar, ó, tá vendo? Bem fácil. Eu vou começar primeiro colando nessa lateral, então eu coloco aqui primeiro, vou medir, eu passo o serrinho aqui atrás, aí agora eu vou serrar aqui e vou colando. Eu já comecei a fazer e o que eu estou fazendo, ele não é aquele de junta seca, que você coloca um tijolinho em cima do outro. O meu eu estou fazendo ele com espaçamento pra depois passar o rejunte branco. Então eu estou usando esse espaçador, ele é de 4mm, é em forma de cruz. Aí eu coloco um em cima do outro, coloco 3, coloco aqui e colo o tijolinho. Terminei a primeira parte, fui até lá em cima, vou mostrar mais perto aqui pra vocês. Dá pra ver, gente? Olha, ficou assim, tá meio, né, estranho, mas quando tudo estiver pronto vai ficar lindo. E agora eu vou para a principal, que é essa daqui. Bora pra segunda etapa. Pra fazer essa parte eu encontrei o meio da parede, fiz um risquinho aqui pra saber onde é o meio do tijolinho. Aí eu vou colar aqui, né, o risco da parede com o risco que eu fiz no tijolinho, pra ter uma noção, uma base pra centralizar depois esses dois que eu vou colocar. E agora eu vou colocar aqui. Eu estou usando esse rejunte branco e aqui atrás, né, tem o modo de preparo. Aí eu já dividi aqui a quantidade que eu vou usar e a quantidade de água também e agora eu vou misturar. E depois que eu misturar eu tenho que esperar uns 10 minutos. Aí eu espero 10 minutos, misturo de novo e aí eu já posso usar ele. E eu vou colocar numa sacolinha pra me ajudar. Seria melhor se fosse um saquinho de confeiteiro, né? Mas a gente faz com o que tem, né, gente? Aí, gente, ó, vai ficar mais fácil de colocar o rejunte. Primeiro eu vou aplicar, aí eu arrumo com o dedo e depois eu venho com uma buchinha úmida pra ajeitar ele. E aí eu vou fazendo assim em todos. Passei o rejunte nessa lateral, mas eu passei até aqui, porque o resto eu vou colocar quando eu colar o tijolinho aqui. E aqui eu também já passei a buchinha molhada pra finalizar. Agora eu vou começar a passar o rejunte nessa parte e aí eu mostro como eu faço o acabamento com a buchinha molhada também. Porque a sacolinha tava um pouco ruim de passar, então eu lembrei que eu tinha esse saco de feijão. E eu vou usar ele porque aí tem o biquinho, fica mais fácil. E o plástico dele é durinho, então se eu fizer força pra apertar, não vai arrebentar. E agora, com uma buchinha e um potinho de água, eu vou umedecendo a buchinha e passando no rejunte. Pra ir tirando o excesso e modelando ele. Agora que eu já terminei de passar o rejunte, passar a buchinha, finalizar essa parte, eu vou colocar alguns tijolinhos que eu já tenho pronto aqui e aí o resto eu finalizo no domingo. Como eu queria falar pra vocês que estamos indo viajar, estamos indo passear, mas não, gente. A gente tá indo fazer compras e eu também vou comprar rejunte branco porque acabou. Então a gente vai lá no açaí e depois passar no rejunte. E aí eu vou ver se consigo mostrar alguma coisinha pra vocês. E daqui a pouco eu volto pra casa, faço o que eu tenho que fazer. E posto esse vídeo ainda hoje, tá gente? Então é isso aí. Estamos aqui na Sodimac, não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu vim comprar o meu rejunte. E é esse daqui que eu vou ter que comprar R$6,49. Lá perto de casa eu paguei R$4,00, só que era outra marca, né? Essa daqui deve ser melhor. Mas é isso. E agora eu vou pra casa, não vai dar nem pra passear direito. Aqui porque eu adoro passear em casa de construção, mas fazer o quê? Que eu tenho que terminar esse vídeo hoje. Gente, eu só passei nesse corredor pra mostrar pra vocês que eu quero colocar isso daqui lá no meu muro, no quintal. Se você ainda não viu meu vídeo, eu vou deixar linkado aqui pra você assistir a transformação que eu estou fazendo no meu quintal. Só que primeiro eu preciso fazer uma outra coisa pra depois ver a altura, pra ver se eu compro desse grande ou se eu compro desse pequeno. Esse daqui tem 5 metros de largura e 2 de altura. E esse daqui tem 1 metro de altura e 5 de largura. E é isso. E agora vamos embora que eu já estou atrasada. Já chegamos em casa, já guardamos as compras, higienizamos tudo. Aí eu já coloquei minha roupa de guerra, porque eu já vou começar a terminar aqui a parede. E o Denis, enquanto isso, o Denis vai fazer o almoço. E aí, amor, qual que vai ser o almoço de hoje? O menu? Eu vou fazer lasanha. Lasanha? É, o molho branco e o peito de peru. Ó, que chique. Depois, gente, eu mostro pra vocês a lasanha dele. Qual vai ser o nosso almoço. E aí, eu vou terminar essa parte que é bem pouquinho. Eu vou colocar os tijolinhos, passar o rejunte branco e aí eu vou fazer... Só finalizar uns detalhes aqui, né? Terminar de passar aqui. Eu vou desenformar agora os meus últimos tijolinhos. Eles ainda não estão 100% secos. Pra fazer a massa pra colocar aqui, essa minha forminha, ela tem... São 5 tijolinhos por vez. Tanto o cimento branco quanto o gesso, eu faço a mesma medida. Eu faço mais ou menos um pra cada. Um copo de gesso pra um copo de água. Mas, pra secar rápido, eu faço a massa grossa. Então, eu diminuo a quantidade de água. Gente, olha a lasanha do Denis. É lasanha pronta. É pra fazer almoço rápido. Quando ele é o responsável pelo almoço, é assim, gente. Mas é a lasanha de peito de peru. Essa daqui é da massa leve, com brócolis. E essa daqui é da sadia, né, amor? Você não tem vergonha não, amor? É, patrocinado. Terminei a parede. E agora eu vou mostrar pra vocês, bem pertinho, pra vocês verem os detalhes. Olha como ficou aqui a parede, com a mesa. Se você não viu o meu vídeo, que eu fiz essa mesa, eu vou deixar linkado aqui nos cards, pra você ir depois lá assistir, tá, gente? Eu fiz essa mesa junto com o meu pai. O que acontece, quando eu fui colocar os tijolinhos, eu já tinha colocado essa parede aqui, já faz um bom tempo que eu coloquei tijolinhos nessa parede. E aí eu comecei aqui, por essa parte. Eu colei todos esses tijolinhos, por último eu colei esses. E aí eu esqueci, né, gente? Fazer a sequência, né? Sai um daqui, acompanha, e vem até aqui. E aí, né, eles não se encontraram, tá vendo? Ficou no meio. Mas, eu achei que assim ficou bonito, tá lindo. É, só uma dica, né, se você for fazer e quiser tudo na mesma linha, então você começa aqui e vai fazendo toda a volta pra ele ficar tudo igual. Eu não coloquei rejunte ali no final, porque eu vou colocar madeira nessa viga, mais pra frente. Olha como ficou lindo. Eu tenho a foto antes, eu tenho a foto sem os tijolinhos, eu vou colocar aqui pra vocês verem antes e depois. Eu preciso ainda trocar esse interruptor, mas antes de trocar o espelhinho tudo, né, que tá amarelado, eu quero fazer um esqueminha aqui que eu vou ter que colocar um outro ponto ali. E aí depois eu faço isso. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam da minha parede. É uma forma da gente mudar a nossa casa de um jeito econômico, porque o gesso, o gesso cola e o rejunte branco, eles têm um valor acessível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha inspirado vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse, porque eu estou transformando a minha casa e você vai acompanhar essa transformação. Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!